Hoje em Brujar, que no Real System, é uma realidade em Novartinia. Ele é um importante inédito na nossa estratégia para simplificar nossa operação em Novo Brasil. A gente precisava de um sistema melhor conectado e mais ágil para falar com nossos clientes. Lembre-se, customers sempre primeiros. Eu gostaria de para mim sacar cada um de vocês por esta implementação e pelo Team-Up que vocês fizeram junto com o time comercial de Novartinia. Vocês foram base-in-class na Philips na implementação. Vocês estão fazendo realmente a diferença em a Philips na transformação e vivendo cada um de nossos valores. Eu agradeço uma vez mais a cada um de vocês. E hoje, apesar de eu sou chileno, eu vou torcer para o Brasil e nos jogo versus a Sérvia. Muito obrigado.